Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Como é que está você? Você de onde é? Eu sou do sul de Minas, São Gonçalo do Sapugail. Aí, é, vai pra Maringá, hoje todo mundo chega em Santo Amaro, enfim, em todos os lugares. Você canta que música? Eu canto uma música de Luiz Demetrio, tradução Luiz Miguel, La Puerta. Maestro, La Puerta se cerrou detrás de ti. La Puerta se cerrou detrás de ti. E nunca mais volviste aparecer. Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração por ti. La Puerta se cerrou detrás de ti. E assim detrás de ti se foi meu amor. Criando que poderia convencer a tua alma de mi padecer. E assim detrás de ti. E assim detrás de ti. E assim detrás de ti. cura, tatsächlichkindada a possibilidadeどPEC très, de springs detrás de ti. E assim detrás de ti. E assim, bitsem a粉, nossa Stone e vitsem ganhamento deues. E assim detrás de ti. Que Fleetそのap % e CNΣ. E assim detrás de ti. Música Pero es que nos uniste a soportar Las penas que nos tiró la misma diversidad Así como también nos dio felicidad Nos viva a castigar con el dolor La puerta sin serlo detrás de ti De nunca más un vicio aparecer Derraste abandonada la ilusión Y abierto de corazón Por ti De nunca más un vicio aparecer De nunca más un vicio aparecer De nunca más un vicio aparecer E eu achei muito bonita a interpretação dele Gostou Nancy Muito bonito Bom, eu gosto desse estilo de música, né? Porque desde que eu nasci Eu ouço Com um ótimo intérprete, por sinal, né? O Raulzinho está cantando? Hã? O Raulzinho está cantando? Não, o Raulzinho veio depois de mim Eu empurrei lá e falei assim, vamos? É o seguinte Eu acho que o Tiago está de parabéns Principalmente pela coragem de vir, né? Porque às vezes Vê esses vozerões todos aqui e falam Ah, eu não vou Mas tem que vir Tem que adquirir experiência Ele ficou melhor do meio da música para o fim Porque ficou tranquilo, né? Ficou em paz Quer dizer, tem que criar intimidade com o palco É importantíssimo para uma boa interpretação Gostei muito do seu estilo Valeu, Tiago, obrigado Daqui a pouquinho você volta Eu quero avisar, inclusive Que eu estou gravando Estou regravando